E aí, beleza? Vamos tentar baixar o programinha da ME25. Primeira vez baixando, primeira vez testando. Vamos ver se dá certo, né? Partiu! Obviamente, vamos precisar dela, da ME25, né? Beleza? E um cabo USB desse tipo aqui, ó. É o cabo de impressora, né? USB tipo B. Beleza? Como é que eu vou fazer? Assim de maneira, ó. Pontinha aqui. Vamos ligar essa pontinha aqui no nosso computador. Beleza? E essa outra pontinha aqui. Ó. Só encaixa de um jeito. Não tem problema. Beleza? Tô ligando pela primeira vez também, viu, pessoal? Terceiro passo. Vamos ligar a fonte dela, né? Tô vendo aqui a fonte. Beleza. Ah, cara, não ligou. Pode ser plug, adaptadorzinho. Só colocar aqui no input que ela vai ligar. Beleza? Se você tem esse problema aqui, ó. Já apareceu lá. E aí, a ME25. Esse problema aqui, de ficar aumentando, baixando o som, deixa o potencial aumento todo em zero, que você vai tirar a sua play de boas. Beleza? Vamos partir agora. Beleza. Aqui no computador, vamos abrir o navegador de internet. Desculpa o barulho aí, mas a gente tá muito quente hoje, cara. Vamos abrindo aí o navegador. Seguinte. Aqui eu vou escrever ME25. Edit. Download. Já apareceu. Beleza. Vou procurar aqui qual o mais bacana, né? Pra gente poder tá trabalhando o link. Aí eu trago já já. Pera aí. Bom, desse primeiro link aqui, você clica e faz o download. Clica em download. Acabou. Só esperar baixar, né? Aqui eu baixei pra outro site, porque a minha internet, ela tá com probleminha de DNS. Não é todo site que abre. Mas, é só baixar aqui que dá certo. Pronto. Aparecer essa caixinha aí, pra gente selecionar o idioma, né? Aceitando todos os termos e tal. Bá, bá, bá. Você escolhe aí a pasta que você quiser, né? Vou colocar em qualquer uma aqui. Avançar, criar um atalho na área de trabalho. Beleza. Instalar. Esperar um pouquinho. Ok. Aí ele já pede pra você iniciar, né? Vou apertar em concluir. Deixa eu fechar aqui. Ó. Pronto. Beleza, né? Como eu ainda não sei mexer, né? Coloquei ali em conectar. Vamos ver se... Parece com o que eu tava fazendo, né? Usar a memória... Vou colocar em não, né? Vamos ver aqui. Vou dar o... Ah, não. Estarção. Não parece nada com o meu timbre, não. Que é o primeiro. Sol... Cos... Vou dar uma mexidinha aqui, aí eu volto. Então... Eu consegui aqui os drives dela. O ideal é você... Eu tô no Windows 10, né? Você instalar os drivers. É... No próprio site da Boss. Tem... É... É simples. É só você descompactar o arquivo aqui. Tá aqui as duas pastinhas. Nesse caso é um... Boston Lab, né? Esse daqui é o drive. Então... Você vem... Abre a pastinha em setup. Dá dois cliques. E ele já instala automaticamente o drive, né? Quando... Você abre aqui... O ME25 Edit. Vem Tools. Preferences. USB MIDI. Aí já vai estar selecionado aqui a ME25. Depois é só dar um OK. Aguardar que ele vai reiniciar. Já reinicia. Então, ó. Já carregou meus presets aqui que eu... Que eu fiz manualmente. Então, é... Assim, né? Tá vendo? Tudo isso aqui já é configuração minha. Bacana, né? Aí você vai alterando com o mouse, ó. Esse primeiro meu aqui é só um overdrivezinho. Bem simples, ó. Ó. Distorção. Bacana, né? Então... Esse é o... A conexão... Da Bose ME com... O... O computador, né? Tá aqui, ó. Como é que tá aqui? Eu sigo no preset aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai carregar. Pronto. Basicamente é isso aí. Você vai fazendo as edições por aqui, né? O da web você tá conectado com a guitarra. Como eu não tô aqui com a guitarra conectada. Você vai tocando e editando em tempo real, né? Então, esse é o... O... ME25. Ó, detalhe. Onde tem um pedalzinho, ó. Pedal FX, ó. Oitava. Freezer. Você vai escolhendo, né? O overdrive, distorção, ó. Essa mesma lista que tá aqui... Aqui, tá aqui, ó. Legal, né? Clean. Os amps, né? Ó. Bacana, né? Supressor... O... Nós supressor, né? Detalhe, todos os links, drives... É... O Boss, né? Tony... O... ME25 Edit vai tá aí na descrição. Ou no primeiro comentário fixado. Só... E aí vai. Bem simples, bem intuitivo o programa, né? É a dica de hoje. Valeu!